Nesse vídeo, o que eu vou fazer é uma refatoração do box, esse é o rolê, mais um componente, mais uma refatoração, então partiu aqui. Aqui a gente tem o componente, o nosso componente box, eu vou começar pela index, como a gente vem fazendo, vou dar um Ctrl F aqui, vou procurar o nosso box, ó, nosso box tá aqui, eu vou selecionar o nosso box, vou dar um Ctrl D, Ctrl D, ó, só tem esses dois elementos, então eu vou fazer o mesmo esquema, padrãozão, chamar de main box, a gente já meio que no padrão aí, e esse main box aqui, eu vou clicar com o botão direito, renomear o nome do arquivo, main-box, e também vou mudar aqui no CSS. Opa, acho que já tem treta aqui, ó, acabamos de pegar, hein, acabamos de pegar uma tretinha, que legal. Ctrl D, agora a gente tem aqui o nosso main box, o que acabou acontecendo de treta? Tá vendo esse title? Esse title não existe mais, então não tava funcionando esse espaçamento na parte inferior, olha que legal, a gente nem tinha percebido, ó, tem um espaço aqui, ó, tá vendo? Então não tava funcionando, a gente tem que, pra fazer funcionar, a gente tem que trocar aqui, ó, pra main box, ó, e agora do botão aqui também não tá funcionando, ó, provavelmente porque tem uma refaturação que a gente vai fazer mais pra frente. Opa, será que não? Peraí, é no banner, ó, ó, o banner aqui, ó, olha o box aqui, ó, ó lá, ó, vacilo, ó, aqui tem que ser main box também, ó, parou de funcionar, aí, agora sim, tá vendo? Tem esses detalhezinhos, de vez em quando um componente é usado dentro de outro componente, aí você precisa daquela refinada, né, aquele cuidado com amor, beleza? Isso que é a parte importante, mas agora já tá refatorado. Agora vamos comitar ali rapidão, vou dar aqui um git status, ó, na felicidade, vou dar um git add, vou dar um git commit, vou dar um, opa, faltou ali, né, esqueci, opa, foi mal, tá, sim, deixa eu dar um ctrl x pra sair, e aí, um git status, um git commit, menos m, agora, agora sim, pra colocar nossa mensagem, e o que a gente fez foi dar um change, a gente trocou o change main, ou box, para main box, beleza? Vou dar um git status na felicidade de novo, e dar um git push aqui, ó, colocar aqui, marca o Bruno live, pra não dar aquela desculpa de que eu esqueci de dar o push, né, me ligam no trabalho e falam assim, ô, cê subiu a funcionalidade? Ainda não, o que tô fazendo? Mas, pô, queria dar continuidade aqui, ah, não, aqui eu não esqueci de dar push. Ah, migué, olha o migué. Valeu aí, é isso nesse vídeo, já tá finalizado, né, mais uma refatoração, já tá lá no repositório remoto, e é isso, bora pro próximo, partiu!